Foi condenado a mais de 300 anos de prisão em regime fechado o homem que atacou uma creche em Saudades, no oeste de Santa Catarina. Fabiano Kipermaik, que está preso preventivamente, optou por ficar em silêncio durante a fase de interrogatório. Ele vai pagar uma pena de 329 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O júri também definiu que o réu terá que pagar uma indenização de R$ 500 mil para cada família dos cinco mortos e R$ 40 mil para cada vítima de tentativa de homicídio. Em maio de 2021, Fabiano, que na época tinha 18 anos, invadiu a escola infantil Aquarela, portando uma espécie de adaga e matou duas professoras e três bebês. Para Priscila, que perdeu a prima no massacre, fica o alívio. Não traz ela de volta, não vai apagar a imagem, a dor, o sofrimento, mas é um alívio. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Acesse o nosso site.